Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai testar aqui essa mistura para bolo da marca Flechman. Eu estava assistindo um vídeo e eu vi o anúncio desse bolo, então eu fiquei com vontade de experimentar e eu vou dividir com vocês aqui para ver se realmente é bom, né pessoal? Porque os outros bolos eu já experimentei e é uma delícia, então hoje eu vou fazer esse aqui de aipim, que é a mesma macaxeira e também mandioca, né? Aí eu vou seguir as instruções que está aqui no verso. Aqui está dizendo o modo de fazer ele cremoso e também tem o modo de fazer ele aerado, ou seja, ele deve ficar mais fofinho, com certeza. Aí eu vou seguir o modo de fazer ele cremoso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui todos os ingredientes que estão pedindo aqui. Então, aqui para fazer o nosso bolo, eu tenho três ovos, eu tenho também o coco ralado, aqui fala para colocar 50 gramas, mas você coloca a quantidade que você achar melhor. E aqui eu tenho 360 ml de leite, leite gelado e a mistura para bolo de aipim. Aí para começar a fazer, eu vou colocar aqui nesse recipiente os ovos e o leite e eu vou misturar esses dois ingredientes aqui bem antes de eu colocar a mistura do bolo. Vou usar aqui o fuê, mas você pode usar até mesmo uma colher. Aí eu estou misturando ele bem aqui para poder... É porque o bolo, geralmente, se você não misturar bem os ovos, pode ficar com cheiro de ovo, né? Aí para isso não acontecer, o ideal é que você misture bem a parte dos ovos antes de você acrescentar a farinha ou, no caso aqui, a mistura do bolo. Agora que eu misturei bem, eu vou acrescentar a mistura. Ela é bem branquinha. Com certeza, essas misturas prontas não é tão natural, né? Igual como se a gente pegasse aqui a mandioca, né? E batesse no liquidificador e fizesse o bolo. Com certeza não é a mesma coisa, porque não é tão natural, né? Mas também é uma ótima opção, porque aí você tem que comprar a mandioca, aí descascar e bater. Então, muitas pessoas desistem de fazer o bolo por esse motivo, pelo fato de dar muito trabalho, né? Dar mais trabalho, com certeza, do que a mistura pronta. Então, eu resolvi mostrar pra vocês por esse motivo, porque aí, mesmo já tendo as instruções ali no pacote, algumas pessoas não sabem, né? Assim como eu, não sabia que já tinha a de aipim. Já tinha a mistura de bolo de aipim. Eu não sabia que tinha da marca Flechman. Aí eu misturei bem aqui. Aí tá dizendo lá, pra poder misturar todos os ingredientes por dois minutos. Ou até que a massa fique bem homogênea. Então, aqui no caso, a minha massa já está boa. Já está bem homogênea. Agora eu vou acrescentar aqui o coco ralado. Como eu disse pra vocês, vocês colocam a quantidade que vocês acharem melhor, né? Bolo de mandioca com coco ralado é muito bom. Agora sim, já está no ponto aqui a nossa massa. Eu vou estar colocando ela na forma. Antes de eu começar a fazer aqui a nossa massa do bolo, eu já coloquei o meu forno pra aquecer a 180 graus e preparei também a minha forma. Eu passei margarina e também a farinha de trigo na forma. Agora eu vou acrescentar essa mistura aqui e vou levar pra assar. Quando estiver prontinho, eu volto e mostro o resultado pra vocês. Ela fica bem líquida, ó. Ela não fica muito grossa, não. Fica bem líquida porque o bolo fica mais cremoso. Eu só piquei aqui por cima o restante do coco ralado. E aí, como eu disse pra vocês, vou levar pro forno. Quando estiver pronto, eu mostro. Ficou prontinho o nosso bolo de aipim. Ele ainda está um pouco quente, mas ele ficou muito lindo. Como eu mostrei pra vocês, eu coloquei por cima o coco ralado. Aí ele criou tipo uma casquinha por cima. Mas se você não quiser colocar, não precisa. Ele ficou assim. Eu vou cortar um pedaço pra gente ver como que ele ficou por dentro. Eu retirei aqui o aro da minha forma. E eu vou cortar pra gente ver. Eu não coloquei na forma que pede lá no pacote do bolo. Porque lá eles deixam a medida certinha da forma. A minha forma é diferente. Mas ele ficou bem bonito. Eu retirei aqui um pedaço. Eu vou colocar no pratinho. Pra mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui o pedaço do bolo. E ele ficou um bolo bem bonito mesmo. E com certeza tá muito gostoso também. Só que como eu disse pra vocês. Ele não ficou assim tão alto. Pelo fato da medida da forma. Então o resultado do nosso bolo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado final. Ficou muito bom. Ficou bem cremoso mesmo. É assim como diz lá, né? Que ele é um bolo cremoso. Lá eles te dão as opções de você fazer o bolo. Se você quer cremoso ou não. Então pessoal, eu gostei muito do resultado final do nosso bolo. Ele ficou bem bonito e bem gostoso também. Tá super aprovado. Eu super recomendo pra vocês. Esse bolo de aipim da Flechman. Olha que coisa mais linda. Então não se esquece de avaliar aí pra mim o vídeo. Se vocês estiverem gostado do vídeo. Deixa pra mim um like. E se ainda não for inscrito. Se for novo por aqui. Se inscreva no nosso canal. Ativa também o sininho. Compartilha os nossos vídeos com os amigos. E com todos que vocês puderem. Muito obrigada por assistir. Tchau pra vocês. E até o próximo vídeo.